Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar a vocês como eu abri essa porta aqui Logo no início do level Fiz um corte, quando vocês estiverem avançando Vocês vão chegar nessa parte aqui, faz parte do jogo E vocês vão entrar nessa mina que tá aqui na frente Eu vou fazer um corte e vou voltar logo Vocês resolvem que tiver, fiz um corte Vocês resolvem que tiver pra resolver lá E vai ativar esse elevador aqui A seguir, vocês vão descer Como eu tô fazendo aqui Em vez de subir, o objetivo de vocês é subir E descendo vocês vão entrar nessa porta que tá aqui Que boa E vocês, é uma área secreta, vocês vão chegar aqui Vão apertar esse botão Agora vocês só precisam voltar Bora lá Vamos pegar o elevador Vamos pra cima Agora vocês vão sair aqui Vamos continuar Sempre correndo Cara, vocês vão ter que obrigatoriamente passar por aqui Por isso não se preocupem E agora a gente vai voltando Isso, cai aqui Como podem ver Nesse momento a porta está aberta Agora é só apanhar o que tem por aqui E tá de boa Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa Vou deixar aqui pra vocês Correndo Como é que eu resolvi Os puzzles aqui Dessa mina Eu vou nessa E fui Eu vou nessa Tchau, tchau. Tchau, tchau.